Apoio que o Brasil conhece Jorge Cajuru Meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, jornalista do rádio, da televisão E agora candidato a vereador com o número 44.444 Repito para você guardar e espalhar, por favor, 44.444 Goianiense, eu estou neste momento em um dos principais e mais completos hospitais do Brasil Onde já fui operado duas vezes, com sucesso absoluto E em uma delas, praticamente posso dizer, que aqui salvaram a minha vida É o Instituto de Neurologia de Goiânia, famoso neurológico Aqui eu quero falar com você aí do outro lado Caso você entenda que eu, Cajuru, mereça o seu voto Pois eu só dependo de você e de mais ninguém E de repente, ser o seu vereador em Goiânia a partir do ano que vem Desde 2014, como candidato a deputado federal, com 107 mil votos, faltando pouquíssimos E todo mundo sabe, só não fui deputado porque o governador comprou um outro deputado que tinha muito voto E este deputado, que todo mundo sabe quem é, sabe até dos seus defeitos E isso é bobagem Mas, eu fiz questão de 2014, falar de um sonho Qual? Um Instituto Diabético Por causa de minha avó De minha mãe E de mim próprio De mim mesmo Mamãe morreu com 61 anos de idade Vovó morreu com 61 anos de idade Eu estou com 55 Será que eu vou até os 61? Diabetes, meu amigo Amputa a perna Amputa a mão É rim, é estômago E é Cegueira É deslocamento de retina que não tem transplante É uma doença tão grave quanto o câncer, não há nenhuma dúvida Porém, o Brasil tem vários hospitais do câncer Com voluntários, empresários, bem-sucedidos Que ajudam a bancar esses hospitais Como é o caso do Hospital de Barretos Que eu todo ano faço questão de ajudar o doutor Henrique Meu amigo pessoal Que eu o conheci quando trabalhava na TV Bandeirantes Após que o Brasil conhece Jorge Cajuru Oص Que eu mantenho você Para mais E aí Eu quero ele Eu quero ele Cláss de Frank E aí E aí E aí E aí Obrigado.